Pois bem, Mago, cara, aqui, eu não sei se você viu um rumor que saiu aí esses dias, uns dois, três dias atrás, mais ou menos, falando dessa data desse vídeo, né, que o rumor é que as lojas digitais dos jogos de PSP, PS3 e PS Vita serão fechadas permanentemente. E, cara, assim, eu sabia que a PS Vita e o PS3 tinham as lojas digitais, eu não sabia que o PSP tinha, porque eu nunca segurei um PSP, assim, pra jogar realmente com gosto. Eu joguei um pouquinho uma vez com um colega que eu tive. Falando assim, nesse sentido, eu acho que é um negócio que eu não ia gostar muito, não, que fechassem, que parassem. Mesmo que o pessoal não esteja consumindo tanto quanto na época, é um negócio que fica difícil, porque acho que foi em 2014, 2013, mais ou menos, que eles pararam de fabricar jogos mesmo pra PSP. Então, se eles fossem pra parar, já eles tinham parado naquela época. Mas se for fechar agora, pra não fazer o negócio, é porque eles têm algum motivo ou algum plano pro futuro. Então, cara, é justamente alguns pontos que você acabou citando na sua frase, que é o seguinte, se você, no caso, chega até a matéria a citar aqui, se você não tem comprado grande parte de jogos que você pretende jogar, ou jogos que você já tem, mudou de console ou algo do tipo, é bom você comprar, cara, o quanto antes. Porque de acordo com esse rumor, como o Dutra já bem citado, a mídia digital, as versões digitais das lojas da Playstation, da Playstation Store, do PS3, do PS Vita e do PS3, vão ser extintas. Então, cara, é aquela coisa, se você não vai conseguir mais baixar do jeito legal, digamos assim, da maneira normal que seria pelo próprio console da Playstation, você teria que fazer ali por outros meios. Mas o que seria isso, então, cara? Como o Dutra já citou, eles poderiam estar com outros planos para frente, talvez, será com o Playstation 5? É uma possibilidade? Porque se a gente vem aqui, até mesmo na própria matéria, a gente vê e vê nos comentários que tem um monte de gente reclamando. Possivelmente, até mesmo quem não tem o Playstation, estar reclamando disso. Podendo ser algo que, quem sabe, futuramente, viria, por exemplo, para o Xbox 360? É uma possibilidade? Sempre tem uma possibilidade. Mas aí, voltando a essa questão da Playstation Store, que vai ser extinta, possivelmente, de acordo com esse rumor, não é confirmado oficialmente, estar sendo extinta nesses consoles. Por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Eu estou aqui com o meu console, Playstation 3, quero comprar algum jogo em mídia digital. Eu vou ter, eu vou acessar lá a Playstation Store, vou lá, faço a compra do jogo, e faço o download direto da Playstation Store. É isso a maneira normal. Só que, com o encerramento da Playstation Store, de mídia digital, dessas consoles, você não conseguiria mais fazer isso. Não teria mais como. Se você tivesse já comprado o jogo, você não poderia mais baixar ele para o seu Playstation 3, por exemplo. Não conseguiria mais. Você tem ele comprado, mas você não conseguiria mais. E uma outra coisa que a matéria tecita aqui, é que, com o encerramento, de você conseguir baixar com as mídias digitais, da Playstation Store, as mídias físicas, elas aumentariam muito os seus preços. A demanda das mídias físicas, para o Playstation 3, por exemplo, aumentaria muito o seu valor. E isso é meio que óbvio de se pensar. Porque ficaria mais raro, digamos assim. Até mesmo pensando para jogos que nunca tiveram suas mídias físicas, só mídia digital. Então, é uma coisa que, caramba, pode influenciar muito no mercado, cara. E que muitas pessoas... Você vê que ainda tem muita gente que utiliza o Playstation 3, cara. Você vê aqui nos comentários, a maioria do pessoal que reclama, fala que tem o Playstation 3 e não curtiu dessa decisão, do caso, desse rumor, e acabar sendo verdade. Então, é uma coisa que... Uau. A minha opinião, cara, sobre isso, é que... Eu... Bicho, é meio complicado. Por quê? Você não vai conseguir baixar o jogo que você já tem comprado ali na Playstation Store. No seu Playstation 3, você não conseguiria mais. Então, é meio complicado isso. Como que você vai conseguir mais jogar o jogo? Se você... Se você não tem mais ele baixado, por exemplo. Então, é meio que... É... O que você... O que você faz agora? Você mora de console, você baixa em outro console, vai ter que ser obrigado a comprar um outro console ou algo do tipo. Então, é meio que... Indeciso, saca? O que você pensaria no caso de se você tivesse o Playstation 3 e você não conseguiria mais baixar que um jogo que você queira no momento, cara? Você teria que correr pra pegar o mídia física? Ou você tem comprado? Você não pode mais baixar? Ou algo do tipo? Mano, como tu falou, é um negócio complicado porque, por exemplo, a gente tá no Brasil. E o Brasil ele é considerado... Lembra, né? Quando a gente fez lá do vídeo da pirataria? É o país com o maior índice de pirataria acima, tipo, da Europa toda, praticamente. Então, meio que... Sim. O negócio que eles querem combater a pirataria. Mas eles não querem manter os serviços porque pode estar... Ah, pode não estar dando tanto lucro quanto antigamente. Não sei o quê. Tá. Mas... deixar pelo menos o acesso a ela sem necessariamente ter acesso a loja, vamos dizer assim. Mas sem a biblioteca dele já tendo já todas as nossas jogos na conta. Eu acho que poderia deixar. Muito simples. Ah, então eu ia conseguir manter o negócio mas aí não ia também aumentar o acesso de... O povo aumentava a pirataria. Tanto que teve um comentário de gente pra caramba ali que fala que simplesmente Ah, se for fechar mesmo eu vou desbloquear meu PlayStation 3. eu vou fazer tal coisa. Pois é, cara. Justamente isso que você citou. Ah, eu vi também comentários de pessoas dizendo que cara, é o seguinte. Se fechar mesmo uma loja de mídias digitais eu não vou conseguir mais baixar nada de outros jogos que eu queira jogar pagar e tal aqui no meu PS3. Ah, então, beleza. eu vou desbloquear aqui e abrir as portas pra pirataria. É, é, é isso. É pronto. Vou lá, vou na internet baixo e tal. Padrão. Seria isso. Mas, como novamente, cara é só um rumor a gente teria que ficar na guarda disso porque a gente como bem sabe como já bem citado em vídeos anteriores o PlayStation 3 ele foi um estrondo aqui no Brasil considerado até hoje por muitos um dos melhores consoles da PlayStation. A gente sabe disso. muitos tem até hoje muitos usam até hoje até mesmo pra jogar multiplayer online tem gente que faz vídeo até hoje disso no YouTube então é interessante saber que existe esse rumor mas então, Dutra no mais, cara a gente vai ficando na guarda e até até a próxima. Tchau.